Luz fica vermelha, obrigado. Nossa! Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje pra mais uma gameplay de Fortnite. Seguinte pessoal, modo Thanos, tamo aqui quase no final, né? Porque ele é temporário, mas vamos conseguir essa vitória, beleza? Então, só vai. Cadeira sobe... Ai caramba! Tô arrumando a cadeira aqui, gente, que loucura! Deixa eu ajeitar aqui o PC pra ficar melhor pra mim. Onde que eu vou cair aqui, será? Pode ser, galera, vamos cair aqui, ó. Aqui me parece uma boa opção. Ali não. Olha, essa arma aqui é interessante, tá? Caramba, velho! Esse aí já foi, né? Ah, a luva do Thanos, velho! Como assim? É o quê? Meu Deus, eu sou muito sortudo, cara. Eu sou muito sortudo, gente. Ó, um cara ali, ó. Ó, tão vendo aquele cara? Eu vou seguir ele, hein? Bora! Tem dois aqui. Ah, é o C4. Cuidado. Morre! Matei um. Já era. Bora, galera. Eita, nós. Pula! Thanos, Thanos, Thanos. Boa, moleque. Como que eu recupero vida? Que eu não tô ligado. Ó, um cara aqui! Como que você não quebra isso, Thanos? Mata os dois. Double kill! Double kill! Meu Deus, velho. É muita insanidade isso. O Thanos não recupera vida, gente. Sério mesmo que você quer trocar com o Thanos? Então, bora, bora, bora. Pula! Eita, nós. Esse cara tá ferrado. Como assim? Velho, o Thanos foi nerfado, tá? Pra quem não sabe, então... Pegar ele de início não é uma boa ideia, tá? Essa é a parada. Mas ele caiu do meu lado, velho. Como que eu não ia pegar? É isso, gente. Vamos pra próxima. Bem, galera, hoje é o dia da cratera, né? Vamos lá. Eu vou tentar ganhar aqui. E, mano, é agora ou não é, tá? É agora ou não é? Só sei disso. Se não for agora, meu amigo, não é. Opa, tem baú? Tem ou não tem, velho? Fala aí logo. Se tem, tem, né? Pô, galera. Maravilha. Ai, caramba. Não posso perder tempo fazendo isso. Essa granadinha aqui é muito boa. Tem que tomar cuidado com os caras ali em cima, que eu já vi, tá? Nossa senhora, galera. Olha isso. Quanta coisa boa. Estou recheado de coisas boas. Ah, eu não sei nem o que pegar agora. Tá, calma. Coloca isso pra cá. Toma a poçãozinha da gorda, vai. Isso aí não faz mal a ninguém. Ok. Pega mais uma dessa poção dançante. Ok. Acho que eu peguei tudo? Acho que sim. Opa, tem... Tem um sniper aí, hein? Tem sniper na área. Tô bem loucão, né, gente? Ó. Só corre, meu amigo. Por enquanto, eu não quero treta, não. Não vou deixar ninguém com esse cara, galera. Não quero aqui em cima, velho. Foi por pouco, galera. Eu confesso que foi por pouco. Mas o que importa é que deu certo. Mano, se tiver um cara aí, eu tô ferrado. Eu errei o primeiro tiro, aquilo foi crucial pra nossa quase morte. Bem, eu vou tentar usar a mesma estratégia se vier alguém aí. Pode vir e pegar a tua scarzinha, que eu tô ligado que você quer. Ai, que burro, galera. Como você é burro. Nossa senhora. Eu consegui matar ele ainda. Eu fiz a jogada mais burra do mundo e o cara ainda morreu, gente. Fala sério. O que foi isso, meus amigos? Eu fui jogar a granada de dança nele, joguei em mim mesmo. Eu fiquei vivo, cara. Isso é impressionante. Tô com cinco de vida, mas tô vivo. Se eu conseguir sobreviver aqui, vai ser milagre. Tem baú aqui. Nice. Cheguei aqui no negócio seguinte, galera. A gente já vai se fechar porque tá osso, né, ó. Bora. A gente já sobreviveu a tanta coisa aqui. Olha isso, gente. Não vem bandagem quando a gente quer. A esperança no fim do túnel. Bora, gente. Roda esse negócio aí. Galera, agora é o seguinte. Se a gente morrer aqui, morreu. A gameplay foi boa. Então, se você gosta de Fortnite, mano, já deixa o seu like aí. Isso é importante. Sem dúvidas é importante, tá? Porque, cara, essas jogadas inusitadas você só vê aqui, velho. Na moral. Eu joguei a paradinha de dançar em mim mesmo, galera. Como assim, mano? E se pá? Vou procurar um lootzinho pra nós aí. Bora, bora. Vamos ver? Galera, eu preciso saber pra onde que vai fechar. Daí a gente decide qualquer coisa aqui, tá? Será que dá pra atirar de sniper por aqui, ó? Olha lá. Ah, eu vou tentar, gente. Não sei o que o cara quer também, né, velho? Fala aí, meu amigo. O que que tu quer? Eu, sinceramente, não tô entendendo o que que ele quer, galera. Já virou uma briga de três aqui. Pula! Olha os caras ali, velho. Quem cai ali em cima de mim? Boa! Vale a pena ir pra lá? Talvez. Eu vou, galera. Eu vou porque eu sou o quê? Vida louca. Eu preciso de um escudo. Sniper melhor que o meu? Não. É, gente. Na verdade, não é uma grande ideia ficar nesses negócios aqui. Eu odeio isso aqui. Ele é interessante pra te proteger a pequeno prazo. Mas eu vou é sair daqui, galera. Será que eu vou levar dano? Ninguém tem escudo, não? Ah, eu vou pular. Não levei dano. Fui um cara de sorte. Ai! Ai, não, 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 não. Burrada, galera. Burrada, 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 burrada. Burrada. Seu jump pad já era, meu amigo. Se eu digo isso. Ah, 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 ah. Mais um pra fitar. Só que agora eu tô muito marcado aqui. Mas é demais, galera. Que isso, hein? Socorro. Eu vou usar... Eu vou ser rápido aqui. Vou usar o pad do cara. Vou pegar essa de igual. Claro. Beleza, gente. Perfeito esse local. Ok. Acho que estou seguro. Ah, sério, velho? Pô, gente. Não tá... O jogo não tá me ajudando. Essa que é a verdade. Eu não tenho uma... Vida sequer. Pior, se eu pular daqui eu morro ainda. Ah, gente. O Thanos... Ah, ele tá ali. Eu achei que ele não tava no jogo. Ele tá assim. Essa minha sniper é ruim. Ah, ó o cara. Ó o cara. Arruchadorzinho aqui, ó. Nossa. Eu nem vi. Nunca nem vi, não. Pô, gente. Tem um lugar que eu nunca caí. Nesse bagulho aí, ó. Eu acho que eu caí muito alto pra cair aqui. Não, não caí não, ó. Tem um cara ali. Beleza. Ele vai cair em cima, né? Mas ok. A arma é minha. Ele tem arma também. Cuidado. Nossa. Pera aí que você vai morrer, meu amigo. Ah, um de dano, velho. Tá de brincadeira comigo, né? Olha a minha vida também. Se o cara me desse três picaretadas, ele me matava. A coisa aí está feia. A coisa aí está feia. Bom, beleza. Que ódio, galera. Tá vindo gente aqui. Ó, o que vai me salvar é isso aqui, galera. Se liga. Na verdade, isso é bom, né? Não, não troca isso por isso, não. Troca isso por isso. O cara fez a base aqui em cima, meu parça. Não posso usar. É claro que eu não posso usar. E aí, galera. Não vai dar para levar nada disso aí, não. Só quero deixar bem claro isso, tá? Não entendi mais nada. Porque o cara não pegou o loot daqui. Cadê esse baú, mano? Só pode estar embaixo. E o gás está vindo. Beleza. É a nossa chance de ir embora agora. Ok, galera. Eu tenho que ter em mente que vai vir uns caras dali, velho. Os caras estão vida louca total. Full pistola, hein? Minha vida está baixa. Ó, a plataforminha sendo criada ali. Bem. Se não vier até agora, acho que não vão vir mais, né? Eu acho que não vai ter muito recurso aqui não, né? Mas, por via das dúvidas, a gente vai entrar. Olha aí, ó. Mais uma poção. Ótimo. Mais vida que é bom. Será que tem kit médico aqui nesse treco? Não, né? É, galera. Não vai ser ninguém aqui. Opa. Esses tiros aí estão pertos, hein? Casinha top para eu lootear. Vai ter um kit médico ali. Eu estou sentindo. E quando eu sinto, meu amigo... É porque é verdade. É real. O sonho é real. Opa. Nossa, o que eu fiz na minha vida aqui? Nossa, velho. É gincana aqui para pegar o baú? Vai, mano. É, escudinho, galera. Não é das piores coisas, né? Mas, dois anos depois, andando. Onde é que a gente chega? Com a vida baixa assim. Caraca, ninguém quebrou aquilo lá? Pera aí, galera. Pera aí. Ah, Thanos morreu por ali. Caraca, gente. Então é bom ficar quietinho aqui, hein? Poxa. Tinha um cara ali dentro do gás, eu acho. Thanos, cadê você? Ele está perto. Boa. Boa. Está todo mundo mirando nesse cara, velho. Boa, maluco. Será que o Thanos me viu aqui? Acho que não, galera. Mas ali tem um kit médico, então bora. Até porque é 20 segundos para ir, né? Oi. Oi. Ah, velho. Não vai dar... Aí não, hein? O cara está em cima de mim. Qual é que é? Olha a cobertura que eu estou fazendo. Ah, está dando certo. Ah, não. Não, 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 não. Velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem um vira-vira aqui. Peguei, hein? Nossa, gente. Será que vai dar tempo? Se o cara não me atirar, eu consigo, galera. Vamos lá. O negócio é não desistir. É para cá que eu tenho que correr. É para cá que eu tenho que correr. Bora, gente. Bora. Vou passar a pegar esses carros, né, gente? Afinal, ninguém é de ferro. Só o Thanos que é quase de ferro. Conseguimos o mais difícil, galera. Só que agora eu estou muito ferrado, porque eu estou sem recursos. Boa. O Thanos vai me matar, gente. Como sempre, né? Não. Oi! Por que você veio para cima de mim? Agora vamos ver, velho. Agora vamos ver que essa palhaçada aí passou dos limites, gente. Vai, Thanos. Matou? Matou. Tem mais três ainda. Velho, quando ele vem para cima, é muito tenso, gente. É muito tenso. Vai, velho. Mata o Thanos. Eu estou tentando para que ele morra também. O cara pulou e vazou, velho. Espertão, né? Ih, vai mirar, vai mirar, vai mirar. Nossa, morreu o Thanos. Vai se matar. Vai se matar no gás. Meu Deus. Vai, Thanos, seu bobão. Você vai morrer. Vai morrer, gente. Vai morrer. Ah, não, 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 não. Só mais um, só mais um. Ele está com muito pouca vida. Vai, mano. Será que ele sabe onde está o cara? Eu não vi. Achou ali, ó. Na esquerda. Vai, mano. Cara, eu comemorei como se fosse eu. O cara deu duas kills, velho. Não fez nada no jogo inteiro, mas ganhou. Parabéns, velho. Você é sortudo. Vira o Thanos, é isso aí. Bom, gente. É isso. Espero que tenham curtido. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui.